Era do Brasil Hoje eu saí de casa Somente pra te procurar Me sentei no banco da praça Para te esperar Olhando para a estrela Eu comecei a conversar Estrela dos meus encantos Estrela dos meus encantos Aonde é que ele está? Estrela, estrela dos meus encantos Me mostra por todos os cantos Aonde é que ele está? Estrela, estrela dos meus encantos Me mostra por todos os cantos Aonde é que ele está? Hoje eu saí de casa Somente pra te procurar Me sentei no banco da praça Só para te esperar Olhando para a estrela Eu comecei a conversar Estrela dos meus encantos Estrela dos meus encantos Estrela, estrela dos meus encantos Aonde é que ele está? Estrela, estrela dos meus encantos Me mostra por todos os cantos Me mostra por todos os cantos Aonde é que ele está? Música